Pois que diga o que quiser, eu vou seguir com a minha vida Pois que diga o que quiser, eu vou seguir com a minha vida Eu tenho só você e só você Tenha sorte de me ter Nada vai nos machucar e nem causar qualquer ferida E se alguém lhe ameaçar, eu viro um bicho homicida Um pouquinho de amor que eu posso oferecer Vai fazer a casa incendiar e o bairro inteiro ver E se o fogo se alastrar, periga de morrer E se o fogo se alastrar, eu vou seguir com a minha vida Pois que diga o que quiser, eu vou seguir com a minha vida Pois que diga o que quiser, eu vou seguir com a minha vida Eu tenho a plena certeza de um dia voltar Mas sei lá, às vezes o amor é uma rua sem saída Mas ainda a paixão é uma ladeira endecida Um pouquinho de amor que eu peço pra viver Vai fazer o rio transbordar e a vila desaparecer E se o fogo não me crá, periga de morrer E se o fogo não me crá, periga de morrer E se o fogo não me crá, periga de morrer E se o fogo não me esconde Até a próxima, às vezes eu vou seguir com a minha vida Obrigado.